Huuu! Carlos Pinheiro, poeta, escritor ambientalista e primo da Deutante. Palmas para a Deutante. Eu acho que fiz muito certo porque eu fiquei pensando. No ano passado, foi a minha sobrinha que fez 15 anos e eu fiz um texto. Aí eu fiquei assim, faça um texto ou faça um poema desta vez? Aí eu fiquei, hum, vai, vai, até que aí eu vi que a mãe dela fez o texto. Então eu disse, nossa, ela vai ficar, o sábio chega. Então eu vou deixar meu poema aqui presente pra você. Prima Deutante, Espero que a minha voz corra o salão, Levando pra todos o meu poeminha. Vou pedir a Deus muita fé e coragem Para declamar esses versos meus. Ana Beatriz, minha prima, minha jovem prima, Espero que hoje sempre seja bem feliz. Prima Deutante, eu te vi pequena, Agora te vejo alta e radiante. Hoje, o que faz de conta e a imaginação vão dançar bem numa baratinha tonta. Vejo a humilância, quero ver quem vai reclamar que não deu pra encher a pança. Que esse seu momento, a brisa orgulhosa, que entra no salão, só veio pra te ter um dedo de prosa. Que esse seu momento do começo ao fim seja só de amor e contentamento. A sua jornada vai continuar após esse sonho de rádio. Estamos contigo, Ana Beatriz, pra te dar a mão e o nosso outro amigo. Obrigado por ter trazido um pouco de conhecimento aqui. Parabéns a todos!